Olha aí pessoal, mais um trabalho feito com o wax translúcido E olha aquele azul ali, olha aquele azul ali, pessoal Olha aí Fantástico né gente, olha lá A feira tem dois anos que não acontece, tem dois anos que não acontece a feira e agora o pessoal vem para marcar a história aqui Ok Vou estar mostrando mais coisas aqui para vocês Vamos ver o outro aqui, olha aí gente Olha esses balcões aí, feito no quartizinho Olha aí, esse azul com branco Agora uma coisa que eu estou observando muito aqui pessoal, é que esse quartiz verde está em alta Esse quartiz verde, dessa vez ele detonou aqui na feira, todo mundo está tendo dele Olha aí Espetacular né pessoal Essa feira está lotada de pessoas do mundo inteiro participando E vendo as novidades, viu gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí